A gente fala agora sobre o Café com Negócios, evento que aconteceu ontem, que reuniu empresários, empreendedores. Vamos acompanhar como foi. Em Três Lagoas, o empreendedorismo tem se destacado como uma força motriz para o desenvolvimento econômico local. Nesta quinta-feira, a cidade foi palco de um importante evento, o Café com Negócios. Esta foi a nona edição do evento, voltado para empresários e empreendedores de diversos setores. O encontro se consolidou como um espaço para troca de experiências, network e fomento de novas oportunidades de negócios. O Café com Negócios foi idealizado pelo empresário Márcio Viegas, em parceria com o Grupo RCN de Comunicação e outros apoiadores. Para o empresário, o encontro tem fortalecido as conexões de negócios na cidade. O Café com Negócios, eu costumo reforçar que são três pilares. O primeiro pilar é o conhecimento prático, sempre a gente dá as pessoas de sucesso. Pessoas com conteúdo prático para levar para empreendedores, profissionais autônomos, líderes, professores, pessoas que querem o resultado melhor. O segundo pilar é o networking. Então, através desse Coffee Break, o pessoal faz o momento de conhecer novas pessoas, fortalecer novos relacionamentos e ver antigas amizades também. Então, isso é muito importante. E fazer negócios, que é um dos objetivos também do Café com Negócios. E o terceiro pilar, que é muito importante do Café com Negócios, é o fortalecimento de marca. Então, cada parceiro, cada patrocinador também fortalece a sua marca. Ela vai ter não só autoridade, mas principalmente mais potencial de crescer mais. Até a nona edição do Café com Negócios, mais de 2 mil empresários, além de diversos palestrantes, já participaram do evento, promovendo trocas de experiências que visam fomentar o comércio em Três Lagoas e região. O evento contou com a participação de dois palestrantes de grande relevância no cenário do empreendedorismo. Wesley Fernandes, CEO de uma empresa de tecnologia voltada para soluções sustentáveis e inovadoras. Todo empreendedor tem milhares de desafios. O Brasil não é um país que é favorável, né? No futebol você tem aquela grama verdinha para o jogador entrar e fazer o golo. Para o empreendedor não é tão verdinho assim. Então, todo empreendedor passa bastante desafios e eu vou tentar contar os meus aqui para, de alguma forma, tentar ajudar aí quem quer que esteja nos ouvindo aí. Moro em Três Lagoas há 12 anos. E estou aí nessa caminhada de empreender, de criar negócios. A gente tem três negócios aí com alguns amigos, né? E a família e estamos nessa caminhada do empreendedorismo aí, que é a minha paixão. A outra palestrante no Café com Negócios foi a empresária e gerente do Sebrae Costa Leste, José Signori, que destacou o trabalho da instituição na gestão voltada para alavancar negócios em um mercado cada vez mais competitivo. Bom, é um evento de empresários, é um evento onde a pauta é propositiva para o desenvolvimento. Através da jornada de cada um de nós, esse evento, ele tem uma tônica muito forte de trazer a experiência, de trazer a história. E através da história, né? De cada personagem que vem aqui, pessoas aí de relevantes, que contribuíram realmente com a sociedade, com o desenvolvimento de Três Lagoas e região, ela inspira pessoas. São líderes que inspiram, são líderes que influenciam. Então é importante estar aqui, eu acredito que a comunidade empresarial sempre está presente, porque é algo que você leva para a vida. O Café com Negócios é um evento gratuito e aberto ao público, onde qualquer empresário ou pessoa que pretende se tornar empreendedor pode participar. O evento não apenas fortalece as conexões entre os empreendedores locais, como também estimula a criação de soluções inovadoras que beneficiam toda a comunidade empresarial.